Com avanços e recuos, a luta armada mantém-se no Mali. As autoridades interrogaram oito alegados guerrilheiros islamistas capturados no norte do país. Os homens, seis malianos, um nigeriano e um argelino, encontram-se detidos numa prisão em Mopti e deverão ser julgados em Bamako, a capital. Alguns foram resgatados pela população depois dos ataques e tinham armas de guerra. Todos admitiram pertencer à Al-Qaeda no Magrebo Islâmico Movimento para a Unidade e a Jihad na África Ocidental, ou Ansardin. Os separatistas da etnia Tuareg do grupo MNLA disseram ter capturado no domingo dois dirigentes do grupo islamistas que seguiam em direção à fronteira da Argélia. Uma prova, alegam, do empenho real dos separatistas com a coordenação antiterrorista posta em marcha pelas forças francesas. E aí